O aplicativo de câmera do Motorola Moto G14 tem diversas funções incríveis e algumas escondidas. E foi pensando nisso então que eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar as melhores dicas e truques para você usar no Moto G14. E aí galera até aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Galera, se você é novo por aqui, já se inscreva, eu me chamo Darlos e como eu já falei, trago algumas dicas, alguns truques para você usar no aplicativo de câmera do Moto G14, tá bom? E vale lembrar que o link de compra para você que não comprou está aqui na descrição. Vamos então para as dicas. Então a primeira dica da câmera do G14 é relacionada aqui aos 50 megapixels, pois aqui vem escrito, olha só, 50 megapixels. Mas sabia que quando você abre o aplicativo de câmera, você tira uma foto, essa foto não vai ser tirada em 50 megapixels, você precisa ativar a alta resolução. Para isso você tem que vir aqui em configurações, daí você vem na opção de fotos e em resolução da câmera traseira, você vai habilitar a opção alta, tá bom? Deixa em alta. E aí sim, agora quando você tirar uma foto, olha só, pronto, capturamos, né? Aqui agora essa foto foi tirada em alta resolução e mesmo que a gente dê um zoom aí até aqui, mesmo assim vai ter uma qualidade absurda, tá bom? Então é assim que você tira a foto em alta resolução, utilizando os 50 megapixels aqui da câmera do G14. Dica 2, olha só pessoal, aqui se você navegar nas guias até a opção de mais, olha só, mais, você vai ter essa opção, captura dupla. E aqui temos uma função bem interessante, né? Mesmo no celular tão barato, a Motorola colocou essa função, que é nada mais do que você tirar uma foto, né? Fazer uma foto aqui, né? Na verdade um vídeo, tá? Você consegue fazer a captura em vídeo, olha só, utilizando as duas câmeras, tá? E você pode alternar durante a gravação. Eu pensei que era foto, mas é vídeo, ainda é melhor ainda, né? Então para você que quer fazer um vlog, um stories ali, uma coisa, você consegue ter essa possibilidade, tá bom? E tá show de bola, né galera? Aqui tem a opção também, olha só, mais, captura dupla, é, é isso, é vídeo mesmo, tá? Então, segunda dica aí, bem bacana, não é? Dica 3, bora lá galera, olha só, abre o aplicativo de câmera, aqui galera, vocês já devem ter notado que as fotos que a gente tira aqui não tem marca d'água, não tem informação nenhuma. E saber que você pode colocar o seu nome aqui nas suas fotos com o G14, você consegue. Então vai aqui nas configurações, aqui na opção de fotos, você tem a opção marca d'água. Daí você pode habilitar tanto a data e hora também, tá? Eu não quero isso aqui não. E a marca d'água do dispositivo, que é o que a gente vai habilitar mesmo. Aí a gente pode colocar o nosso nome aqui, né? Você pode colocar o seu nome. No caso eu vou colocar Naruto, né? Naruto, que é aquilo do que nós estamos tirando a foto, né? Então pronto, né? Coloquei o nome aqui, já posso voltar. Então agora galera, olha só, fiz a foto e aqui agora, essa foto agora veio aqui com a marca d'água escrita, tirada no G14, olha só. Tirada no G14 e o nome embaixo, Naruto, tá? Isso aqui pode ser o seu nome, no caso aqui embaixo, beleza? Então é assim que você ativa a marca d'água no Motorola Moto G14, tá? Dica 4. Olha, aqui temos uma função que fica, na verdade não fica escondida, mas poucas pessoas aí utilizam essa função porque às vezes nunca percebeu, né? É aqui, olha, esse símbolo aqui, o que significa? Olha, se eu estou apontando aqui para um objeto, uma placa, uma fachada de uma loja, sei lá, cara, para qualquer coisa, tá? Você clica nela, tá? Ele vai abrir aqui essa outra câmera escondida dentro da câmera. Eu acho que deu de entender, né? Então você vai clicar em abrir câmera, vai permitir e basicamente você consegue apontar para qualquer coisa agora. Por exemplo, aqui eu apontei para o nosso Naruto e ele vai buscar aqui resultado na internet, galera. Olha só, buscou resultados na internet referente a essa imagem. Se fosse, por exemplo, uma placa ali escrito tudo em inglês, né? Principalmente quem vai viajar, isso aqui é uma função bem bacana. Vai utilizar aí a opção então de traduzir texto, tá? Isso aqui é bem bacana também, porque aqui, não sei se você percebeu, mas aqui em cima, olha só. Quando ele me deu as opções, ele pode também traduzir texto e tem outras opções aqui também, tá bom? Então é uma função bem bacana. E se essa opção não estiver funcionando para você, né? Você pode vir aqui dentro do aplicativo de câmera, vem aqui na opção aqui de configurações. Aqui na primeira opção, configuração de inteligência artificial, você vai ter o Google Lens. Então ele está ativado, está funcionando. Se não estiver aparecendo lá para você, você ativa essa opção aqui, beleza? Dica 5. Bora lá, galera. Olha só, né? Vocês já devem saber, mas não custa aí falar aqui, né? É uma dica bem importante, até para quem não é acostumado a utilizar os celulares da Motorola. Aqui, né? Vocês conseguem ligar a lanterna sacudida assim, né? Mas não é a dica que eu quero mostrar, tá? Não é a dica que eu quero mostrar. É essa daqui, olha. Você consegue abrir a câmera girando o pulso assim rapidamente. Olha só. Olha. Olha só. Abrir a câmera. Se você fazer de novo, ele vai abrir a câmera frontal. Olha. Aí sim, vai para a câmera traseira de novo. Então, é um gesto bem bacana aí, aqui no G14. Última dica, galera. Olha só, né? Você configurou. Às vezes, você quer voltar tudo como era antes. Você, às vezes, não gostou de alguma configuração. Você pode redefinir, tá? Vai até configurações. Aí você vem aqui na opção de sobre, tá? E você pode redefinir todas as configurações que você fez de uma só vez, né? Então, aqui é bacana demais, tá? É como se você resetasse o aplicativo de câmera, tá? Então, essas foram as dicas. Então, essas foram as dicas para você usar aqui no aplicativo de câmera desse carinha aqui, tá bom? Então, já peço aí o comentário de vocês e as dicas aí foram boas ou não, tá bom? É claro, galera. Aqui estamos tratando de um celular mais básico, por isso ele não tem muitas funções igual os mais caros, tá? Então, é isso, né? Já comenta aí qual função você gostou mais, né? Comenta aí se você já comprou ele ou não. E lembrando para você que não comprou, o link de compra tá na descrição, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like e até mais. Ah, vou terminar da forma certa, né? Um forte abraço e até o próximo vídeo.